Sejam bem-vindos a este evento. É um evento interativo, onde vocês podem e devem comunicar. E a ideia é que vamos falar o que é que há de novo no Facebook e nas redes sociais, do ponto de vista de negócio, de projeto ou empresarial. Facebook e redes sociais são dois temas muito quentes, já que têm mudado bastante. Algum de vocês se lembra que novidades é que tem acontecido ultimamente no mundo das redes sociais? Estou a ver é com alguém que deve estar muito bem informado, com a revista Internet. Estou a ver as últimas novidades da Internet. Olha, uma das novidades é a possibilidade de podermos transmitir em direto para o Facebook. Não só com a aplicação do telefone, mas também através de uma câmera de filmar. Neste momento, com aquela câmera, estamos a filmar em 4K, mas, simultaneamente, estamos a transmitir para o Facebook com aquela câmera que está a captar o som daqui. Portanto, esta é uma das novidades, poder ter transmissões profissionais para o Facebook, o que nos dá aqui um potencial muito grande de divulgação. Mas também podemos fazer com o smartphone. Já aqui alguém fez transmissão com o smartphone? Não? Ninguém fez transmissão com o smartphone? Mas também é muito fácil. Basta ir à aplicação e na aplicação tenho a opção de publicar e lá posso entrar em direto, através da própria aplicação. Portanto, temos duas formas de entrar em direto. Eu gostava também de vos mostrar aqui o panorama das redes sociais. Portanto, neste gráfico podemos ver quais são as maiores redes sociais. Neste caso, sem surpresa, o Facebook. Agora passou para 1.8 mil milhões de utilizadores. Anunciado há uma semana. Antes eram 1.7 mil milhões de utilizadores. Depois o YouTube, mil milhões de utilizadores. Pela minha experiência, é o social media mais desprezado pelas organizações ou pelos projetos, que normalmente não utilizam recorrentemente. Sendo uma excelente forma não só de aparecer no segundo maior método de pesquisa, que é o YouTube, mas também para aparecer no Google, já que os vídeos do YouTube também aparecem no Google. Por isso é fundamental ter uma boa presença no YouTube, para aumentar a sua relevância quando alguém pesquisa vídeos. E há muitos assuntos que quando vamos pesquisar, vamos diretamente ao YouTube. Bem, e quem tem filhos sabe que eles utilizam mais o YouTube do que a televisão. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, de chat, com 1.000 milhões de utilizadores. O Tumblr é uma plataforma onde eu posso publicar conteúdos num formato de blog, mas simplificado. Portanto, eu diria que aqui é um mix entre uma plataforma de blog e um Facebook. Portanto, eu posso publicar fotos, vídeos e animações. O Instagram, 500 milhões de utilizadores. Portanto, tem sido um sucesso. Recentemente, também, o Marcos Lukapec, do Facebook, anunciou que já são utilizados 100 milhões de utilizadores únicos mensais com as novas funcionalidades no Instagram, que são as Stories. Os Instagram Stories. O LinkedIn, a rede social profissional, não há como fugir. É importantíssimo eu ter um perfil no LinkedIn. E depois, organizações terem uma página. Depois de seguida, temos o WordPress, que é a plataforma de blogs e de sites mais utilizada em todo o mundo. É fundamental para criar uma loja, um site, um blog ou qualquer outro tipo de projeto ou de presença online, o WordPress consegue fazê-lo. Sendo que há uma versão, que é o WordPress.com, que qualquer um de vocês pode aceder a esse site e criar um blog instantaneamente e 100% grátis. Altamente recomendável até para trabalhar a vossa marca pessoal, o marketing pessoal. Criar um blog. Já agora, nós até temos um curso online grátis, que explica como é que se trabalha esta marca pessoal, com o WordPress.com. Basta acederem a vascomarcos.com.br e podem se inscrever e fazer gratuitamente. Como é que podem utilizar para fins pessoais? Isto porque nós constatamos que, especialmente estudantes, não trabalham muito ou não se diferenciam muito através do digital, mas mesmo quem me quer mudar a área profissional, com a área digital consegue fazê-lo 100% grátis e sem ter grandes conhecimentos. Consegue, pelo menos, posicionar-se de acordo com a sua diferenciação. O Twitter, a rede social do hashtag ou dos 140 caracteres, não é a maior rede social, mas continua a ser importante. Especialmente porque o Twitter comprou o Periscope e, portanto, também tem um sistema de transmissão indireto que está integrado o Periscope dentro do Twitter. O Google+, naturalmente, sendo a rede social do Google, não é a maior rede social, mas é uma rede social importante para aparecermos no Google, para aparecermos nos Google Maps e todo o sistema Google está integrado nesta rede social. O Snapchat, aqui alguém utiliza Snapchat? Mas já ouviram? Conhecem alguém que utiliza Snapchat? Utiliza? Não. Não, mas houve muito a falar de um Snapchat, não é? Não ganha nem o Snapchat. Sim. E mesmo em Portugal, para um público mais jovem, também se utiliza muito. Lembro-me que há, talvez há um ano atrás, estava num seminário numa escola secundária, portanto, públicos de 18 anos, até 18, portanto, 12º. E perguntei quem é que utilizava Periscope. Nenhum levantou o braço e os professores levantaram. Mas depois perguntei quem é que utiliza Snapchat, os professores ficaram a olhar, porque eu nem sabia bem o que era o Snapchat, e todos os alunos levantaram braços e que utilizam. Portanto, o público jovem, até aos 18, utiliza muito, depois 18, 25 já decai, 25, 35 já decai mais um bocado. Depois o Pinterest para imagens, infografias e tudo o que seja negócios, atividades que girem em torno da imagem, também é bastante interessante. Portanto, isto é o panorama das principais redes sociais, ou mais corretamente, dos principais social media. Não são os únicos, mas são os principais, ou genericamente os mais utilizados. O próprio Facebook tem tido imensas novidades. Estas são algumas delas, recentes. Como podem ver, é possível agora fazer download do conteúdo das páginas, publicar em idiomas diferentes, ou seja, eu lanço uma publicação e posso logo colocar a tradução, ou ele traduzir automático, e ao publicar já só vai distribuir o conteúdo ao respectivo falante daquele idioma. E aquilo que ainda vemos, algumas páginas, por exemplo, do turismo, publicam em inglês, PT, EN, ou inglês, português, português, inglês, no mesmo post, o que é um erro, porque gera ruído na comunicação, agora já se pode segmentar ou publicar de acordo com os idiomas. Uma novidade muito interessante. Um novo tipo de conteúdo chamado Canvas, Slideshow e Carrossel. Portanto, são três conteúdos novos, sendo que o Carrossel agora permite também publicar em formato de vídeo. Carrossel são várias peças de conteúdo do mesmo post, que permite-me girar. Daí o nome do Carrossel. As transmissões em direto, que aumentou quatro vezes a utilização desde maio, abril-maio, quando as transmissões em direto foram libertadas para todos. Leads Ads, que é um novo tipo de publicidade também do Facebook. É possível ter uma loja no Facebook, identificar produtos nas publicações, portanto, uma loja mesmo dentro do Facebook, que faz parte do ecossistema, não é uma aplicação de terceiros. As mensagens estão mais sofisticadas para a comunicação com o cliente, o potencial cliente. Os bots também vêm aí com força, portanto, a inteligência artificial para comunicar automaticamente com os utilizadores. E, recentemente, foi anunciado nos Estados Unidos, para já poder fazer pagamentos por PayPal no Messenger. Este é o exemplo do Canvas. Portanto, clicamos numa peça de conteúdo e fica o conteúdo em full screen. Se alguém teve esta experiência no Facebook, portanto, clicam num conteúdo, normalmente anúncios, mas podem ser anúncio, ele amplia e estamos a ver em full screen. E se movermos o smartphone, conseguimos ver para um lado e para o outro. Temos visto muito da indústria automóvel. Os automóveis, uma boa parte dos anúncios, estão neste formato. Tem uma setinha, se clicarem, conseguem ver em full screen. É um conteúdo interessante, porque ele é específico para smartphone, porque eu consigo ver na vertical mais área e o giroscópio do telefone, ao rodar, permite ver a fotografia para um lado e para o outro, ou o vídeo para o lado e para o outro. Portanto, é um conteúdo único, só há no Facebook. Conteúdo fantástico. Um exemplo de uma transmissão em direto com o telefone fica no formato quadrado, precisamente para conseguimos ver comentários e transmissão ao mesmo tempo. Aquela que estamos a fazer não fica no formato quadrado, fica no formato panorâmico, como a câmara de filmar, porque estamos a utilizar outra tecnologia relativamente recente do Facebook que permite fazê-lo. Depois temos os bots. Veja um exemplo de um bot a funcionar. Ora, veja bem. Alguém que está a conversar citou a Ray-Ban. A Ray-Ban junta-se à conversa, pergunta que tipo de óculos é que quer, intervalo de preço, estilo Aviator, dá logo vários óculos de exemplo. Vou clicar nos óculos, vejo em várias formas. Ele diz que gostou do segundo. Então vai experimentar, liga a câmara do telefone, reconhece o rosto e coloca logo os óculos na cara da pessoa. Chama a namorada, vê se ela aprova. Parece que sim. E cá está. E faz logo a compra na loja e diz onde é que vai entregar. Tudo automático. Esta tecnologia já existe, não para todos, está a ser disponibilizada. Inteligência Artificial, que é um desfile automático. Imaginem que eu estou a conversar com vocês sobre um determinado tema, vamos fazer uma viagem, entretanto, entre a operadora da viagem, vai-me fazendo perguntas automaticamente, eu respondo e faço a compra diretamente pelo Messenger. Portanto, esta é uma tecnologia que vai revolucionar a forma como as marcas se relacionam com as pessoas, não invalidando da relação personalizada, continua a ser importante, mas para muitas operações, muitas compras, é muito interessante. É mais eficiente do que eu ir ao site e fazer a minha escolha. Aqui tenho alguém que me está a ajudar a fazer a escolha, ainda que é automatizado, e reconhecendo aquilo que eu estou a dizer, é uma grande ferramenta. Agora, imaginem como podem utilizar isto nos vossos projetos, nos vossos negócios, na vossa empresa. E esta é uma ferramenta que estará disponível ao alcance de todos brevemente. Uma outra funcionalidade, esta já disponível para todos, é os Facebook Leads. Isto consiste em clicar no anúncio, automaticamente o vosso nome e e-mail, ou outros dados, ficam preenchidos, sem escrever. Isto porquê? Porque o Facebook já sabe o vosso nome e e-mail e outras informações. Então, tocam no anúncio, autorizam, claro, a acedência desses dados, e automaticamente esses dados são fornecidos, neste caso, a quem está a lançar a campanha, fica no gestor de páginas para download no Excel, ou integra com o CRM, o gestor de relação com o cliente, logo para poder ficar com os dados. Portanto, isto vem mudar a forma como se faz publicidade. Que até aqui, fazia um anúncio, tocava no anúncio, ia ter uma página onde eu preencho informações para comprar ou saber mais. E tinha que preencher. E já todos vocês estão fartos de andar a preencher formulários. Então, com este tipo de anúncios, ele preenche automaticamente. E isto já está disponível para todos que tenham páginas no Facebook e que queiram fazer esta recolha de dados com o Facebook Leads. Aqui está demonstrado onde podem, no caso de uma página de Facebook, onde podem aceder, portanto, definição geral e na penúltima opção, publicações em vários idiomas. É possível ativar para publicar em vários idiomas. Por defeito, a página só publica no vosso idioma. Mas se ativarem esta opção, gratuita, conseguem escolher os idiomas que desejarem, com tradução manual ou automática, para cada publicação, para ser distribuído ao respectivo público. Sendo assim, muito mais eficiente. Porque, quando nós publicamos alguma coisa no Facebook, não é distribuída a todos os nossos fãs. Estou a falar organicamente, sem fazer publicidade. É distribuída uma porcentagem daqueles fãs. Alguém suspeita qual é que será esta porcentagem? Imagina, tenho mil fãs. Faço uma publicação. Eu não chego aos mil fãs. Vou chegar a uma parte desses fãs. Tenho ideia de qual é a porcentagem desses fãs que vão ver os meus conteúdos. Em média? Alguém tem um palpite? Alguém quer arriscar? Dois? Dez? Está próximo. Sete por cento. Sete por cento. Já lá vai o tempo. Há três, quatro anos atrás, que qualquer coisa que publicámos no Facebook tinha um impacto gigantesco. E algumas coisas ainda têm, mas já não é tão fácil. Portanto, em média, chega-se de sete, oito por cento dos nossos fãs. Portanto, isto significa que se eu segmentar de acordo com o item a correto, sou muito mais efetivo, conseguindo mais eficiência nessa comunicação. E levamos aqui a um outro tema, que é daí a chave no marketing digital e nas redes sociais ser publicar conteúdos realmente interessantes. Só assim vou conseguir chegar a mais pessoas que vão partilhar porque foi conteúdo interessante para esse público. Imaginem, no meu caso, trabalho em redes sociais, em marketing digital. Em vez de estar a publicar, tenho curso online, tenho os livros, tenho consultoria, as pessoas já sabem isso, ou se quiserem informo-se, vou publicar 80% dos conteúdos de interesse do público. O que é que o público quer saber? O que há de novo nas redes sociais? Hoje há uma novidade, agora há uma aplicação para isto, como otimizar no negócio e com o digital? Portanto, conteúdos que lhes vão ajudar em alguma coisa. E essa deve ser a estratégia. Muitas marcas não adotam essa estratégia e por isso é que tendem a ter menos alcance. Esta é uma função nova, ainda não está disponível para todos. A forma de testarem é ir à vossa página de Facebook e lá em cima pôr barra shop, shop loja, e vai aparecer um assistente para configurar a loja e adicionar produtos e vendê-los diretamente no Facebook, permitindo ainda publicar posts no Facebook, como se fossem um produto, que aliás é mesmo um produto da loja e que ao ser publicado é comprável. Aqui tem um exemplo de um vídeo que foi publicado e foi possível identificar nesse vídeo um produto. Esta é uma novidade muito interessante e costumam-me perguntar como é que isto se faz, significa que resulta em que tenho uma foto, tenho um vídeo, por exemplo, a Ana está me a tirar agora uma fotografia e ao partilhá-lo depois no Facebook é possível identificar naquela fotografia o livro que está lá na fotografia. Então, ao identificar por baixo, do mesmo modo que identificamos pessoas nas fotos e ao passar o rato vemos quem é, ao passar o rato no livro é possível comprá-lo porque já existe a função de loja no Facebook e compra sem sair do Facebook, incluindo pelo smartphone. Esta é uma função muito interessante e que permite, por exemplo, para quem está a iniciar pequenos negócios lançar logo a sua loja no Facebook. Se bem que continua a ser sempre uma boa prática criar o seu site ou a sua loja online independente, mas, em alguns casos, pode ser mais rápido começar por aí e depois avançar para outros. O exemplo da publicação cruzada no fundo permite dar a autorização de outras páginas utilizarem este vídeo para o republicarem. Imaginem que, por exemplo, um blogger quer reutilizar o vídeo do livro em que pode partilhá-lo e eu consigo ter acesso a métricas desse vídeo. Portanto, no fundo, é como partilhar um recurso como fazemos cá numa Dropbox para várias pessoas que têm acesso a esse recurso para repartilhá-lo. Vídeo 360. Já alguém teve esta experiência de ver um vídeo 360? Ou foto 360? Sim, exatamente. Já viu os vídeos 360? No Facebook ou no YouTube? No Facebook. Como é a experiência? Eu acho que não é algo. É fantástico, não é? E se nós fizéssemos aqui uma foto ou um vídeo 360? O que acham da ideia? Pode ser? Ninguém disse que ia para outro sítio e que isto está agora na FNAC? Vamos fazer aqui uma foto 360? Então vamos lá. É apenas com este aparelhinho. Tem que ser com uma câmera 360. não é possível fazer sem ter um equipamento específico com esta foto. Quem está a esperar aqui lá de lado se quiser pode vir para fazer uma foto 360 marcar este momento. Só pagam a saída. Então o que é que eu vou fazer? Vou passar o microfone. Vou montar a câmera neste tripé neste selfie stick, aliás só para ficar aqui um ângulo mais interessante. E agora vou buscar o tablet. para remotamente tirar a fotografia eu podia tirar aqui com o dedo mas fica melhor se não ficar lá com o dedo fica com um ângulo melhor. Portanto, eu vou tirar a fotografia com o tablet. Ela fica em 360. Também pode ser vídeo. Também posso fazer aqui um vídeo. e a partir daqui consigo partilhar logo nas redes sociais. Ora, já está ligado. Eu vou abrir aqui a aplicação. Ora, cá está. Ora, já estamos a aparecer aqui em 360. Já agora, pode segurar aqui. Pode ajudar-me. Basta depois, quando eu disser para tirar a fotografia tocar aqui neste ícone e ele tira a fotografia. Ok, então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Podem olhar para a câmera e então agora pode tirar a fotografia. Já está. Pronto. Agora, ele já está a transferir para aí a fotografia. Vai aparecer aqui a foto. Vamos transferir. Vamos transferir. E agora, cá está a fotografia em todas as direções. E se eu fizer assim aqui dá o efeito Tiny Planet. Fantástico, não é? Temos sentido Luís de Matos agora. E com uma excelente qualidade mesmo com a luminosidade mais baixa. É esta fotografia. Eu depois vou partilhá-la na minha página no Facebook. Basta pesquisar por Vasco Marques. A página é uma foto com um fundo branco. Aqui tem o fundo verde, é o perfil. Vou partilhar na página. E depois, lá, podem, com o smartphone, rodar com o smartphone e a foto vai girar como se estivesse aqui. Portanto, este é um novo conteúdo que o Facebook reproduz tal como o vídeo. Também podemos fazer com a minha experiência em vídeo. Vou passar para vídeo. Ok. Vou colocar assim. Ok. Já estamos a gravar em vídeo. Estamos na FNAC Santa Catarina a fazer um vídeo de 360. Este vídeo de 360 pode ser publicado depois no Facebook ou no YouTube. E quem estiver a ver com o smartphone consegue rodar em todas as direções e ver como se estivesse aqui. Incluindo este vídeo, também é possível utilizar nos óculos de realidade virtual. Portanto, é um conteúdo que pode ser utilizado em muitas coisas ou muitos formatos. Já parei o vídeo. Ele depois vai ser transferido para aqui. Depois posso publicá-lo nas redes sociais para verem como com muita facilidade com esta câmera conseguimos captar fotos e vídeos em 360. Útil para muitos setores como já devem estar a imaginar. Até para a FNAC é interessante poder ter aqui registro da loja para a pessoa ver em 360. Até é interessante. mas também para o turismo fantástico. Desporto, excelente ideia para desporto também. Para imobiliária, automóveis para fazer um test drive virtual. Há muitas áreas que pode ser interessante para museus também. Há muitas áreas que pode ser restaurantes. Isto porquê? Como é um conteúdo novo ele vai gerar mais atenção. E um outro pormenor. Quando publicamos no Facebook e nas redes sociais ele gera muito alcance. Aquele tal alcance aquele tal alcance de 10% que falamos com estes conteúdos conseguimos mais alcance porque é um conteúdo novo tem bastante prioridade e gera mais aquele efeito ou se calhar daqui por 3 ou 4 anos será perfeitamente banal. Não quer dizer que daqui por 3 ou 4 anos vamos tirar tudo em fotos ou vídeos de 360 mas em alguns conteúdos vai ser muito interessante. Vou ter aqui um outro exemplo de várias fotos que fizemos em várias situações. Por exemplo aqui foi numa espécie de um pontão num lago ficou muito giro. Aqui é num estúdio no Porto Canal. Aqui é uma pequena reunião. Aqui já foi com várias pessoas no Startup Pirate. talvez umas 40 e portanto ficando uma pessoa no meio consegue-se este efeito fantástico. Esta é uma variante da foto de 360. É o Tiny Planet em que fica uma foto normal com este efeito. Mas depois é possível navegar pela foto. Para o Instagram estas fotos são fantásticas também. E depois temos esta grande novidade do Snapchat. São os Spectacles. Foram os óculos que o Snapchat lançou em que permite com um toque na haste gravar snaps 10 segundos. Olha se eu tivesse agora os óculos ao mesmo jeito e ir gravando aqui uns snaps 10 segundos. Automaticamente os óculos enviam para o smartphone e o smartphone para o Snapchat. Já estão a imaginar que quem utiliza o Snapchat vai comprar estes óculos para poder publicar conteúdos em que com os óculos consegue registrar. portanto na era dos wearables onde podemos utilizar ou aliás a tecnologia que nós estamos a vestir vai poder registrar vários tipos de informação nomeadamente fotos e vídeos e partilhar nas redes sociais. O Snapchat foi o primeiro a fazê-lo pelo menos de uma forma massificada com estes óculos que estão disponíveis no próximo mês nos Estados Unidos. Mas agora para quem utiliza o Snapchat pode-me seguir. Portanto o Snapchat funciona com o Snapcode que é uma espécie de um QR Code com uma fotografia. Esta é a forma de adicionar ao Snapchat diferente de como é adicionar outras redes sociais. Funciona de forma diferente até a forma de adicionar. O Instagram lançou também muitas novidades. Alguém desconfia quais são? Duas grandes novidades. Uma delas são as ferramentas profissionais. Então agora no Instagram é possível ter estatísticas é possível ver o comportamento detalhado das publicações e dos utilizadores mas também é possível ter aqui um botão de contacto que não existia para e-mail chamada ou mapa. Portanto páginas profissionais do Instagram passam a ter funções adicionais especialmente a estatística é muito valiosa. Também é possível fazer anúncios dentro da aplicação e ver informação detalhada das publicações. Muito, muito bom. É grátis converter o perfil pessoal em perfil profissional caso isso se aplique por exemplo no caso da FNAC faz sentido até aqui teria um perfil normal como qualquer um de nós era igual para todos não havia diferenciação como há no Facebook e portanto a partir de agora pode converter esse perfil provavelmente até já o fez pode converter esse perfil num perfil profissional para ter mais funcionalidades basta que para isso o perfil esteja ligado à página do Facebook para poder converter em um profissional. E outra grande novidade são as histórias o Instagram Stories permite no Instagram na parte superior eu poder adicionar fotografias e vídeos na vertical no formato de histórias em que é o lado mais informal um lado tipo um diário que estou a publicar como no Snapchat existe as histórias e portanto o Instagram inspirou-se nessa função para cada um poder retratar o seu dia a dia mesmo marcas imaginem a FNAC pode fazer histórias dos eventos que estão a decorrer de promoções de momentos culturais especialmente a área cultural é interessante para dar um lado mais informal e próximo ao utilizador. O Periscope aqui tem uma função um bocadinho mais específica o Periscope é uma aplicação para transmissão em direto para o Periscope e para o Twitter em que há duas semanas lançou uma novidade que permite não só transmitir com o telefone mas utilizar software e equipamentos como estamos a fazer agora para o Facebook para comunicar com o Periscope ou seja permite não só fazer com o telefone mas poder com uma câmera de filmar transmitir através da aplicação e fazer uma transmissão mais profissional como o exemplo do desporto que deu há bocadinho pode ser uma excelente utilização. Esta é uma novidade também no Twitter que é os momentos portanto os moments em que posso partilhar aqui conteúdos em vez de ser só um tweet é um conjunto de conteúdos agregado numa publicação e faz todo sentido eu tenho um tema que quero partilhar então agrego uma série de conteúdos numa única publicação no Twitter cada um deles naturalmente com os limites dos 140 caracteres que também foi alterado o que é que contava para 140 caracteres embora se mantenham o limite mas contam de forma diferente mas posso agregar aqui uma série de conteúdos o Google Mais este ano também lançou algumas alterações não teve muito impacto no marido dos utilizadores porque não é a rede social mais utilizada mas teve alterações nomeadamente na forma como organizam os conteúdos portanto passou a chamar-nos coleções collection a forma como organizamos e consumimos os conteúdos e algumas alterações cosméticas ficou mais simples mas é importante termos um perfil Google Plus ou Google Mais e uma página Google Mais para negócios não há como fugir é importante ter o YouTube anuncia uma grande alteração vai passar a deixar publicar outro tipo de conteúdos até agora um YouTuber ou quem tem um canal de YouTube se que há muitos de vocês tem um canal no YouTube e não sabe porque basta ter uma conta Google e ao fazer login no YouTube tem um canal e portanto vai ser possível publicar outros conteúdos que não vídeos até agora era só vídeos agora vai ser possível publicar imagens GIFs links e texto e chama-se o separador community em que eu posso publicar outros conteúdos para a minha comunidade portanto digamos que aqui é uma adaptação do YouTube para concorrente ou uma tentativa de concorrente do Facebook para permitir outro tipo de conteúdos e aqui requer que estejam atentos porque esta funcionalidade abre aqui um leque de possibilidades de comunicar com a vossa comunidade e por isso é importante estarmos atentos a estas alterações que o YouTube tem a ter para além disto teve mais alterações ainda nomeadamente para ver vídeos relacionados no final os créditos agora tem uma função chamada créditos para mostrar vídeos relacionados para se inscrever canal tem uma opção por exemplo nova também de reconhecimento facial eu posso escolher a cara de alguém imagina fiz um vídeo com o meu filho quero publicar porque foi divertido ou foi interessante mas não quero que ele apareça é menor então posso selecionar a cara e ele desfoca a cara em movimento segue o que eu quiser ou matrícula de um automóvel ou qualquer outro objeto eu seleciono e o vídeo em movimento naturalmente fica desfocado à zona que eu selecionei faz o motion tracking e isto é impressionante portanto o YouTube tem tido muitas novidades interessantíssimas que a coloca no patamar de a melhor e maior plataforma de vídeo do mundo e por isso é que é importante ter lá uma presença profissional por fim deixo aqui os meus contactos no site o Facebook se quiserem ver mais informações nós regularmente fazemos publicações sobre as novidades do mundo digital amanhã vamos ter até um direto pelo Facebook através do nosso estúdio com novidades que ocorreram esta semana a vários níveis publicamos recentemente um novo livro o terceiro livro redes sociais 360 que é um manual que aborda as várias redes sociais desde a parte estratégica às várias redes sociais parte de conteúdos como gerar conteúdos como fazer planos e táticas está aqui disponível na FNAC ou em qualquer outra FNAC é um manual de 570 páginas que muito bem ilustrado e com esquemas para poderem implementar também lançamos antes deste foi o marketing digital 307 este é o livro mais conhecido e um terceiro que é o vídeo marketing mais focado na área de vídeo da minha parte foi um prazer estar aqui convosco não sei se querem colocar alguma questão sobre este tema redes sociais marketing digital conteúdos há uma questão que querem colocar? sim? o que é que é mais importante no meio da rede? a rede social mais importante? não, não, não o que é que é mais importante fazer na área do digital? é uma excelente pergunta o mais importante no mundo digital e nas redes sociais depois de claro definir a minha estratégia que caminho quer seguir porque vimos aqui alguns caminhos existem mais pode ser para uma marca que esteja a começar confuso qual o caminho a seguir portanto em primeiro lugar tenho que definir qual o caminho que quero seguir mas depois de o fazer o mais importante são conteúdos vamos sempre parar aqui em qualquer área do marketing digital search já na otimização otimização para motores de pesquisa publicidade email marketing blogging loja online redes sociais vídeo seja o que for o mais importante são os conteúdos ou seja eu chamo-lhe a gasolina do marketing digital porque se eu não tiver bons conteúdos para o meu público posso ter a melhor estratégia possível mas não vai resultar portanto tem que haver bons conteúdos para quê? para gerar interesse estou-me a lembrar de um exemplo porque a pergunta depois pode ser mas o que é que são de bons conteúdos uma pergunta mais difícil de responder bem, temos que conhecer a primeira comunidade perceber o que é que eles querem mas mesmo percebendo não há uma fórmula há alguns palpites muitos deles certos outros que há mais ou menos mas estou-me a lembrar de um exemplo no final de agosto publiquei um vídeo como regularmente costumo fazer publicado vídeos de novidades então o whatsapp anunciou o que é que há de novo aliás sim, o que é que há de novo na alteração da política de privacidade o whatsapp que foi comprado pelo facebook algum tempo atrás e desde então nunca tinha alterado a política de privacidade então a política de privacidade consistia em poder ceder alguns dados do whatsapp para o facebook era isso portanto nada de especial e nada que já não se faça os nossos dados como sabem privacidade pouco existe totalmente no digital e os vossos dados quando estão a utilizar um produto grátis os vossos dados são utilizados naturalmente em acordo com as condições que estão lá anunciadas naturalmente então eu disse que passaria a utilizar esses dados aceder ao facebook porque o whatsapp é grátis e ao ceder esses dados tem mais informação mais invaliosa para anunciantes nada de extraordinário acontece aqui esse assunto foi tão quente tão quente tão quente que foi partilhado e teve um alcance de milhares e milhares de pessoas naquele vídeo e longe estava eu de imaginar o alcance que teria portanto uma questão sensível de privacidade as pessoas preocupam-se e portanto teve um alcance gigante como é que se chega cá é experimentar vários conteúdos e pensar o meu público vai gostar deste conteúdo vai-lhe ser útil vai-lhe ajudar a alguma coisa se calhar sim então vou publicar então com o tempo vamos ter surpresas há conteúdos que eu já publiquei que eu achava valiosíssimo e deu um imenso trabalho a produzir e não teve grande alcance ou seja não teve um alcance extraordinário outros muito mais simples que até mais banais e teve muito alcance portanto é fundamental ter uma estratégia de conteúdos definida pensar que temas eu vou abordar também de acordo com a atualidade há assuntos que são mais voláteis que outros naturalmente e depois ir publicando e analisar as métricas e isso aqui é muito importante para poder reajustar e ir publicando conteúdos isso é fundamental por isso eu responderia em duas formas que é primeiro definir qual é o caminho qual é a estratégia e segundo depois de ter essas estratégias táticas implementadas apostar numa estratégia de conteúdos isso requer visão para o fazer a maioria das organizações aposta em quer vender o meu produto já resultados curto prazo portanto mesmo com marketing digital devemos apostar uma estratégia a médio prazo pensar no mínimo a seis meses no mínimo mais alguma questão queiram colocar bem se o incêndio resta-me agradecer a vossa presença foi um prazer estar convosco de qualquer modo estarei por aí mais algum tempo se quiserem falar comigo pessoalmente também estarei igualmente ao dispor obrigado agradecer também à FNAC por esta oportunidade até a próxima Obrigado.